Bom, e muito tem se falado sobre a ajuda que os artistas, os influenciadores, enfim, aqui do nosso país tem feito em virtude do povo lá do Rio Grande do Sul, que, enfim, tem sofrido bastante com as chuvas, com as enchentes, todo mundo, acho, tem acompanhado o noticiário. E uma polêmica gerou em volta dos artistas, muita gente falando que muitos deles estão fazendo para aparecer, para ganhar like, enfim, eu, na minha visão, eu acho que toda ajuda é válida, independente de qualquer coisa. Tanto que eu já falei que não sou do time do Felipe Neto, mas eu achei louvável o que ele fez. Gravei um vídeo, postei nas redes sociais, muita gente me criticou, ah, você não sabe, o governo fez isso, mandou não sei para onde, não cobrou do povo, não sei o que. Gente, não importa. O que importa nesse momento é o povo que está sofrendo, é o povo que precisa de água, é o povo que precisa de comida. Aí, nesses vídeos aí que a gente vai vendo durante o dia, eu me deparei com um vídeo desse gaúcho aqui. Esse gaúcho, ele gravou um vídeo cobrando pessoas que a gente não está cobrando, pelo menos eu não tenho visto. Ele está cobrando de pessoas que a gente vê o ano inteiro e nesse momento a gente não vê. E eu não estou falando dos políticos, não. Sabe de quem eu estou falando? Vamos ver junto. Rodou. O Rio Grande do Sul está sofrendo. Há pessoas morrendo, há pessoas desabrigadas. E ainda tem algumas pessoas que dizem que futebol, político e religião não se discutem. Mas se discute sim. Eu pergunto para vocês, cadê esses caras aqui? Cadê esses líderes religiosos? Esses caras que pedem dízimo em nome de Deus e em nome de Jesus? Eu pergunto para vocês onde é que eles estão. Essas pessoas que nessa hora estão aproveitando as suas mansões, os seus carros importados, estão aproveitando tudo que o dinheiro dos fiéis dão para eles. Tudo que a riqueza pode ofertar, eles aproveitam. E tem gente que diz que não se discute, mas se discute sim. O Rio Grande do Sul está sofrendo. Há pessoas desabrigadas. Mas esses que aí só pedem dinheiro, é toda hora. Eu vou lembrar para vocês que o dízimo era para a tribo de Levi e para ninguém mais. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para aquela tribo que precisava. A tribo de Levi. E o Rio Grande do Sul está sofrendo. Há pessoas desamparadas. E eu não estou vendo ninguém. Ninguém moveu uma palha. As igrejas estão dizendo para os fiéis doar, mas doar novamente? Então tudo que durante anos fizeram doação, não serviu para nada. Para nada serviu. Porque tem que doar novamente. Porque a igreja não pode ajudar a população. Mas a igreja não é a casa de Deus. A igreja não é a casa de Jesus Cristo. Eu pergunto para vocês. A igreja não é um lugar de bênção? A igreja não era para estar doando, não era para estar fazendo? Para que igreja sair? Me diz aonde estão esses líderes religiosos aqui? Me diz aonde eles estão? Eu quero saber. O Rio Grande do Sul enfrenta a maior catástrofe natural que nunca, jamais, ninguém viu aqui dentro do Estado. E cadê esses caras das igrejas? Aonde se vê pedindo doações? Não tem que pedir doação, tem que liberar. Liberar doação. A igreja é rica. A igreja, ela possui o CNPJ como qualquer empresa brasileira, mas ela não paga imposto nenhum. Qualquer brasileiro paga imposto. Mas a igreja não paga. Tanto católica, quanto evangélica, apostólica. Ninguém paga imposto nenhum. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém. E tem gente dizendo que não pode discutir futebol, política e religião. São três coisas que não se discute. Se discute sim. Olha, eu concordo com ele. Nesse caso, eu concordo com ele. Eu, Thiago Gonçalo, não tenho visto. Não tenho visto nas notícias, não tenho visto nas redes sociais, não tenho visto na televisão. Bispo Fulano de Tal. Eu não vou nem citar nomes aqui. Bispo Fulano de Tal mandou uma carreta com água potável para o Rio Grande do Sul. Padre Fulano de Tal reuniu, fez uma vaquinha e mandou tantos mil, tantos milhões. Eu não vi. Eu tenho visto Virgínia. Eu tenho visto Nego Di. Eu tenho visto o próprio Felipe Neto. Eu tenho visto o Whindersson. Eu tenho visto tantos outros artistas. Até o Davi. Até o Davi. Agora o pessoal fala, ah, mas tá fazendo pra aparecer. Não sei o que. Gente, não importa. O que importa é o povo que tá precisando de ajuda. Depois a água baixa, ninguém mais vai falar do Rio Grande do Sul. Depois que a água baixar, parar de chover, ninguém vai lembrar mais do Rio Grande do Sul. Vocês entendem isso? Então tem que aproveitar agora enquanto pode. Enquanto se pode ajudar. Enquanto estão empenhados em ajudar com vaquinha. Enquanto estão empenhados a mandar carretas com insumos. Com água, com comida. Não importa quem tá fazendo. Não importa quem vai mandar, quem mandou. Se é de esquerda, se é de direita. Não importa. Não importa. Nesse momento, o que importa nesse momento é chegar. Ajuda. Vocês não estão vendo jornal não? Vocês não estão vendo no noticiário não? Cavalo em cima do telhado e ninguém consegue resgatar? Gente que no desespero deixa tudo e fica os cachorros tudo lá? Gente. Vamos esquecer de política um pouquinho. Para de pensar em política, em partido e em políticos de estimação. São pessoas que estão morrendo. São pessoas que estão necessitadas. Que perderam tudo. Perderam casa. Perderam móveis. Perderam documento. Perderam lojas. Empresários que perderam tudo. Chega. Agora tudo no Brasil é discussão de política. É um saco isso. Um saco. Quero aproveitar para você se inscrever no meu canal. Deixar o seu comentário. Não tem problema se você discorda de mim. Pode colocar aí. Eu vou curtir. E talvez vou até comentar do mesmo jeito. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like. E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.